Minha problema é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só não tem aula de empacuada Fora quem vai pra casa das amigas, pede pra mãe e pro pai Bota a roupa no baixo, parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar a cabelinha? Vai Hoje a gata vai perder a linha? Vai Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai Hoje o negócio é uma linha boa Hoje a gata vai perder a linha? Vai Hoje vai curtir com as amiguinhas? Vai Eu vou aí frente à parede da minha charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba Eu vou lá buscar o seu tempo, só é charaba É charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba É charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba, é charaba